A casa considera que há fundamentos sólidos para as principais empresas do segmento, como a consolidação do aluguel de carros e aumento da gestão de terceirização de frota, além da venda de seminovos. Eu estava dando uma olhada aqui, inclusive, o setor agora, essas principais ações, Localiza, Unidas, Movida, todas as ações estão subindo. Sobe agora, Localiza 0,08%, Unidas está subindo 0,35%, Movida sobe agora 1,28%. E aí, já pegando esse gancho aí, a Helô estava falando sobre essa queda de cadeia aí na produção, inclusive, de veículos e tudo mais. Então, eu queria pegar um pouquinho desse gancho aí e também dessa previsão de casas que estão aí apostando nesse setor de locação para poder saber o que você acha, como é que você está vendo esse setor de locação agora, Helô? Então, eu tenho uma posição que, em Movida, que é uma posição importante para mim, tá? Eu tenho uma outra posição na Simmar, que é a controladora, e eu tenho uma posição também na Movida. Eu gosto bastante do setor, acho que é um setor, a discussão, e aí sempre vai ter, é a discussão de evaluation, tá? Então, eu tenho a Movida porque eu vejo ela como muito mais barata que as outras duas. A Unidas, eu localizo, estão num processo aí de tentar se fundir, que vai ter uma discussão grande no CAD, porque quando você fala das duas, elas já são 30%, então, eu pessoalmente, eu nem sei até que ponto ela é tão negativa para a Movida, mas eu pessoalmente já sou contra todo tipo de concentração. Acho que a competição é que vence, afinal das contas. Mas eu acho que a ideia é, olhando a Movida, assim, e o setor, a expectativa é... Eu não imagino um resultado tão forte quanto vinha no passado, então, a gente já está no pós-pandemia, a gente teve uma segunda onda. Num primeiro momento, a gente estava falando de um setor que, assim, todo mundo achou que fosse ser tão ruim quanto o CVC, né? Essas outras coisas que são ligadas ao turismo. O setor sobreviveu bem, eu estava falando até das indústrias que as pessoas passaram até a necessidade de ter carro, Então, evitar o Uber, evitar o transporte público. E eu acho que, assim, é um setor que, de longo prazo, a tendência é... Você quer ter o carro, mas você não quer ter que pagar o IPTU, ou... IPTU não, IPVA, você não quer ter que ficar pagando o seguro, enfim. E todas essas coisas que, para quem gosta do carro zero, elas oneram demais. Então, eu acho que, assim, eu gosto do setor, eu tenho posição. Eu acho que o mercado vem com piores olhos, em final das contas, toda essa discussão de quebra de cadeia vai ter, como uma das consequências, o aumento, a valorização dos seminovos, né? Então, se você não consegue comprar um zero quilômetro, você compra um seminovo. Então, assim, eu tenho bastante animação com o setor. Eu tenho uma das resultados também, vamos ver como é que eles vêm.